Ontem eu encerrei a edição do jornal pedindo por boas notícias em 2020 e é assim que a gente começa o primeiro TBC2 deste ano. Recebeu alta hospitalar agora à tarde a menina de 7 anos que estava internada depois de ser picada por uma cobra aqui em Goiânia. Eu vou falar ao vivo com a repórter Camila Teixeira que traz todas as informações. Camila, que notícia boa para começar 2020, né? Boa noite. Boa noite, Danusa. Com certeza. A gente já tinha contado essa história aqui no TBC2. A Mariana estava brincando na garagem da casa da avó quando foi picada por uma cobra. Isso foi na quinta-feira passada e ela foi levada urgentemente para o Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, que é o hospital referência nesse tipo de caso. Ela chegou a ficar na UTI, mas felizmente ela se recuperou, recebeu alta nessa tarde, já está em casa com a família. Mas antes de deixar o hospital, ela gravou um videozinho. Vamos ver? Oi, gente. Eu estou aqui para falar que eu saio da UTI. Estou melhor e agradecer pelas orações que vocês recebem por mim. Muito obrigada a todos. Um abraço a todos e feliz ano novo para vocês. Danusa, como é bom começar 2020 noticiando coisas boas, como a recuperação da Mariana, né? Exatamente. Obrigada, Camila. Daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outros assuntos. E a gente...